E eu também queria aproveitar essa oportunidade de ressaltar aqui uma coisa muito importante a vocês da imprensa, vocês do RZD, que mesmo a importância, quer dizer, ressaltar a importância de vocês dentro do nosso carnaval, que mesmo não tendo carnaval, são tão importantes que mesmo não tendo carnaval, vocês estão cumprindo o carnaval, o motivo de não ter o carnaval, vocês estão ajudando mais uma vez essa oportunidade, vocês ajudando a manter a nossa chama, a chama da nossa cultura, do carnaval acesa. E eu quero aqui em nome de todos os sambistas, em nome da minha escola, da minha cidade, da Vila Maria, dos meus presidentes, Flávio Santos, do meu presidente da Vila Maria, senhor Adilson José, e da minha cidade, eu quero aqui agradecer a vocês a maneira que vocês cuidam da gente, da maneira que vocês data com carinho o sambista, nós sambistas, e por vocês manterem sempre a nossa cultura, a chama da nossa cultura acesa. Obrigado por sempre estar cumprindo a todos os momentos a nossa cultura, muito obrigado por deixar essa oportunidade, que hoje estamos me dando aqui agora. Obrigado. Obrigado. Obrigado, pessoal.